Fazia um dia bonito E o sol queimou Disse que estava cansado Sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ele me contou Seu passado de aventuras Onde ele passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ele me casei Mais um dia sem motivo Ele me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ele partiu Na curva daquela estrada Ele então sumiu Ele é como folha seca Que vai e vai onde o vento quer Enganei quando dizia Sou tua mulher Fazia um dia bonito Quando ele chegou Quando ele chegou Era uma tarde tão triste Quando ele partiu Fazia um dia bonito Quando ele chegou Quando ele chegou Quando ele chegou Eu nunca te amei Eu nunca te amei Alô, Biega No salão elegância Dando aí uma força A viudinha dos teclados E essa vai pra você Dori Senti que o nosso amor Aos poucos está morrendo Os nossos sonhos Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas Que o amor Adormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração A você eu entreguei Sua indiferença Me matava E eu chorei Estamos juntos Sentindo solidão Vai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer Em paz Meu rosto hoje Por amor Está marcado De tantas noites Que não consegui dormir Eu lhe dei Que de presente Você pode desfazer O Deus devolve As minhas forças Pra lutar Pois minha vida É seu bem Para você Vai Por Deus eu peço Para você A cada dia Que se faz Magistante O rosto Tão bonito Se perdeu A indiferença É pena É pena Que esse amor Não teve consciência Sonhos que sonhamos Em segredos Em segredos Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E deixe sorrir por mim E deixe sorrir por mim Amor meu E deixe sorrir por mim O destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus 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 E deixe sorrir por mim E deixe sorrir por mim E deixe sorrir por mim Amor meu E deixe sorrir por mim Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Alô Evandro Variedades Essa vai pra você Eu sei Foi o amor Que fez você me amar Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade Vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir Que estou te amando E agora Estou sozinha Reclamando Sua ausência Na esperança Todos vão ouvindo Se tocar Lembra de mim E saber Que ainda existo Eu sei Foi o amor Que fez você me amar Eu sei Eu sei Ela Eu sei 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 Que esse É o meu último suspiro Pode notar Que o meu corpo está tremendo Quero morrer Preso nos teus braços Depois me deixe Descendida sobre o chão Não é preciso ninguém examinar a mim Pode notar que eu morri, foi de paixão Eu não quero é que você sinta remorso Porque eu morri abraçada com você Eu só quero é que você fique sabendo Que foi por sua culpa e sofri até morrer Eu sou virgindo os teclados Lançando meu primeiro CD ao vivo Contados para show, falar com meu empresário Passe produções pelo telefone 9611-0826 Eu não quero é que você sinta remorso Porque eu morri abraçada com você Eu só quero é que você fique sabendo Que foi por sua culpa e sofri até morrer Eu não quero é que você sinta remorso Porque eu morri abraçada com você Eu só quero é que você fique sabendo Que foi por sua culpa e sofri até morrer Alô Francisco Marques da Eletrônica Total Obrigado pelo apoio Meu grande amor foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperada Ele foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ele foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ele não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ele ame outra mulher Para mim ele foi o grande bem Embora sei que ele ame outra mulher Para mim ele foi o grande bem Choro sozinha em meu apartamento Que saudade do homem que já foi meu Me desprezou me deixando no tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando no tormento Partiu levando a felicidade minha Meu grande amor foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperada Ele foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ele foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ele não sabe que a tristeza me consome Pois sem ele eu sou quase ninguém Embora sei que ele ame outra mulher Para mim ele foi o grande bem Embora sei que ele ame outra mulher Para mim ele foi o grande bem Choro sozinha em meu apartamento Que saudade do homem que já foi meu Desprezou me deixando no tormento Pássio levando a felicidade minha Me desprezou me deixando no tormento Pássio levando a felicidade minha Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço Que estou descontrolada Uma mulher apaixonada Não sabe pensar direito Minha vontade é só de beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o despeito Meu Deus, eu estou ficando louca Todo dia amou um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Chega de falar agora Vara Não quero mais Ouvir você me reclamar Não dá mais certo Vivemos juntos nessa casa Um de nós dois Agora tem que ir embora Seus nossos filhos Estão sendo maltratados Pois a culpada disso tudo Não sou eu Eles não querem me ouvir Nem como amiga E sempre acham Que é errada Aqui sou eu Esta é casa Onde morou felicidade Hoje é um inferno Hoje é um inferno Para mim Nossos filhos Meu amor estão criados Hoje em dia Não precisa mais de mim Nesta casa Onde morou felicidade Hoje é um inferno Para mim Nossos filhos Meu amor estão criados Hoje é um inferno Hoje em dia Não precisa mais de mim Chega de falar Agora para Não quero mais Ouvir você me reclamar Não dá mais certo Vivemos juntos Nesta casa Um de nós dois Agora tem que ir embora Seus nossos filhos Estão sendo maltratados Pois a culpada Disso tudo Não sou eu Eles não querem Me ouvir Nem como amiga E sempre acham Que é errada Aqui sou eu Nesta casa Onde morou felicidade Hoje é um inferno Para mim Nossos filhos Meu amor estão criados Hoje em dia Não precisa mais de mim Nesta casa Onde morou felicidade Hoje é um inferno Para mim Nossos filhos Meu amor estão criados Hoje em dia Não precisa mais de mim Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas E estamos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem em solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor Meu combustível Vem a mim abastecer São seus olhos Que clareiam Minha estrada No escuro Se você demora Eu juro Nesta estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Alô galera Eu sou o Vildinho dos Teclados Cantando mais uma vez Ao vivo Pra toda a galera Meu botão é tão sensível Não funciona sem você Seu amor Seu amor Meu combustível Vem a mim Abastecer São seus olhos Os que clareiam Minha estrada Minha estrada No escuro Se você demora Eu juro Nesta estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Alô Kleber, essa vai pra você Eu sei porque ele amou tanto Meu Deus, o que será de mim? Agora eu estou banhada em prantos E sei que esse amor vai ser o meu fim Agora eu estou banhada em prantos E sei que esse amor vai ser o meu fim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso deixar de lhe amar tanto assim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso deixar de lhe amar tanto assim Talvez seja até pecado E sofrer por quem não me quer Cada dia vou morrendo mais um pouco Já estou ficando louca Só pensando em você Mais um dia Estou ficando louco Estou morrendo aos poucos Só pensando em você Só pensando em você Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso deixar de lhe amar tanto assim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso deixar de lhe amar tanto assim Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser Só você me aceitar Eu me darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amorfinando Por alguém que não me soube amar Homem, deixa de lado seu passado Seu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que eu estou me esperando O seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa essa vida e vem morar comigo Eu lhe prometo ser um bom marido Deixa essa vida e vem morar comigo Eu lhe prometo ser um bom marido Deixa essa vida e vem morar comigo Eu lhe prometo ser um bom marido Deixa essa vida e vem morar comigo Eu lhe prometo ser um bom marido Alô galera que está curtindo Viu Dinha dos Teclados ao vivo Contato para shows 9611-0826 Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz E tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal duvidas Tudo em vão Sabe, eu me desvotei sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu motivo Pois preciso entender Hoje não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porrada, sou então E aprendi ser indiferente E agir com a razão Hoje eu me desvotei Eu me desvotei com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro Do meu coração Hoje não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porrada, sou então E aprendi ser indiferente E agir com a razão Hoje eu me desvotei com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tanto em você pra sempre dentro Do meu coração Alô Junho das Cidas aqui de Itapipoca Essa é pra você Esse amor que trago em mim Eu não sei ser certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta Cada dia aumenta mais Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim eu te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Tão medo agora Buscando em teus olhos Seus abraços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo No abismo Já cheguei Já cheguei Agora No abismo No abismo No abismo Em que você se retirou E me atirou E me deixou E me deixou aqui sozinho E me deixou aqui sozinho Agora Eu pensei que nunca ia se perder Baixo do que vejo Baixo do que vejo Faço do que vejo Fazer pra você Espera outro dia Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorrido transparente Se agarrando em mim A vida vai passando Tudo é tão igual O pranto no meu rosto O pranto no meu rosto é feito temporal É vinho que embriaga a pão de cada dia Eu era tão feliz e jovem Eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando Quando tudo é tão igual Tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É vinho que embriaga a pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz O frio do meu rosto O frio do meu corpo O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse Não tivesse ido E não tivesse ido Não tivesse ido E não tivesse ido Se não tivesse ido eu era tão feliz Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança Desde mim uma descrente de viver E durante as minhas sérias eu pensei numa viagem E assim os meus problemas esquecer E no trem que eu viajei, conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu E falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade, o amor surgiu tão de repente E até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgiu tão de repente E até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mas não brinca sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo Sem você A cidade onde moro Procurei Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia É por isso que eu procuro Por você Fatalidade Fatalidade O amor surgiu tão de repente E até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgiu tão de repente E até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração, amigo Que eu tanto magoei Quando parti Eu te peço que esqueça Nossa briga de momento Eu não vou me conformar E me perder Fatalidade Fatalidade O amor surgiu tão de repente E até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgiu tão de repente E até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Oh, fatalidade Malozó aqui pro meu amigo Lindão Má Dourado E Erivan Dourado aí Custindo o viudinho dos teclados Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer as tolíces Que você diz nessas horas Já tem nem lá Não posso Eu tenho a impressão Que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama parando E o medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe meu amor Oh, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve Ser de alegria Oh, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Desfi minha alma Ao deitar Nos braços e mojões Pra ser o sol Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E deixe sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Se o destino está atrasado Já vivemos lá do lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus